No cruzamento das avenidas Anhanguera com a Raposo Tavares, no Capo Ava, a sinalização na pista e ao lado do sinaleiro é bem clara. Com o sinal vermelho, é permitido virar à direita. Mesmo assim, muitos motoristas ainda não perceberam a mudança e continuam parados, atrapalhando quem vai virar. Parei, porque o sinal está fechado, mas pode entrar à direita aqui, né? Agora que você viu. Foi, agora que eu vi. Por que o senhor parou? Porque eu não vi a placa. Corre lá na placa. Agora que eu vi. Vai lá. Valeu. Virar com o sinal vermelho em alguns pontos é novidade em Goiânia e os motoristas ainda ficam desconfiados. A senhora viu lá que tem livre à direita? Ah, estou vendo. A senhora vai reta ou vai à direita? Vou virar à direita. Então pode virar. Mesmo no vermelho pode. A senhora não sabia, não? Não. Sabia. Viu agora? Ah, mas é meio perigoso. É, vem carro lá, ó. Não, mas se está livre à direita, a senhora pode entrar, tranquilo. Ah, mas eu não confio, não. Você viu que lá está escrito direita livre? Ah, vem. É. E aí? E aí é que eu não tenho visto mudar agora. Neste cruzamento, foi o primeiro dia, mas os agentes já estavam na região dando orientação. Infelizmente, nós temos dois fatores aqui. Primeiro é que o condutor, ele acaba não observando a sinalização. É o hábito do condutor goianiense não observar a sinalização. O segundo é que é uma sinalização nova. É uma forma nova de os condutores que foi atualizado agora pelo Código de Trânsito fazer essa conversão à direita. A mudança já foi implantada em três cruzamentos. Além da Avenida Anhanguera com a Raposo Tavares, a direita livre também é permitida na Avenida Goiás Norte com a Oeste, no setor Norte Ferroviário e na Avenida Perimetral Norte com a Noroeste, no Nova Esperança. Quem trabalha bem em frente à Avenida Goiás Norte com a Avenida Oeste, perto da rodoviária, reclama do buzinaço. Como muitos motoristas param onde não devem, a buzina corre solta. Isso aqui quando dá no horário de muito movimento? Ninguém dá conta. Como é que faz? Ah, cara, começa a buzinar aqui e importuna tudo. Na Avenida Perimetral com a Noroeste, o comportamento do motorista se repete. Aqui, quem quer virar à direita, acaba subindo na calçada do posto para seguir. A ideia principal dessa faixa é justamente dar mais fluidez ao trânsito. Só que quando o motorista para na faixa esperando o sinal abrir para que ele vire ou siga reto, ele acaba prejudicando ainda mais o trânsito que era para correr, mas acaba travado. Toda sinalização só é eficiente com o auxílio do condutor, neste caso ainda mais. Porque se ele ocupa a vaga da faixa do lado direito, sendo que ele vai transitar, transpor o cruzamento, ele vai impedir que outros condutores façam isso, vai atrasar outros condutores e a faixa que é para dar mais fluidez e diminuir o tempo de viagem daqueles que querem fazer o cruzamento à direita, infelizmente isso não vai acontecer.